Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje dia vinte de abril, estamos no segundo dia da Assembleia da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Continuemos a rezar pelos bispos que estão reunidos em Aparecida do Norte e queremos hoje resgatar uma bela homilia do Papa Francisco realizada nesse mês de maio no âmbito da iniciativa quaresmal de oração e reconciliação vinte e quatro horas para o Senhor. Francisco naquele dia, mais precisamente dia dezessete de março fez uma homilia muito bonita citando o apóstolo Paulo na carta aos filipenses. Por causa de Cristo, porém, tudo que eu considerava como lucro, agora considero como perda. Diz o Papa, se nos perguntarmos quais são as coisas que ele deixou de considerar fundamentais na sua vida, feliz até por perder para encontrar Cristo. Percebemos que não se trata de realidades materiais, mas de riquezas religiosas. É assim mesmo, era um homem devoto e zeloso, um fariseu fiel e observante. No entanto, estes hábitos religiosos que podiam constituir um mérito, uma ostentação, uma riqueza sacra, na realidade, eram um impedimento. E então Paulo declara, tudo perdi e considero esterco, a fim de ganhar a Cristo, disse o Papa. Quem se sente demasiado rico de si e da sua probidade religiosa, presume-se justo e melhor do que os outros. Contenta-se em salvar as aparências, considera-se satisfeito, mas assim, não pode dar lugar a Deus, porque não sente necessidade dele. Ocupou o lugar de Deus com o seu eu e então, ainda que recite orações e realize atos de piedade, verdadeiramente não dialoga com o Senhor. Que triste essa realidade, irmãos e irmãs, você que está me ouvindo. Às vezes encontramos pessoas cheias de atos exteriores, até nas vestimentas, apresentam uma postura diferente do normal das pessoas e muitas vezes julgam os outros. Julgam os outros porque não fazem o mesmo, porque não fazem os mesmos gestos. Que sentido tem isso? Então esse texto vem nos mostrar que às vezes essas chamadas riquezas religiosas, na verdade, é a postura de um fariseu. Fiel e observante. Ele observa, ele é fiel, porém vive julgando os outros. Isso não é bom. Depois, continuando a explicação, Jesus nos dá um ensinamento na parábola do fariseu e do publicano. Ambos vão ao templo para rezar, mas só um chega ao coração de Deus. mais do que os gestos que fazem, fala a sua postura física. O evangelho diz que o fariseu rezava de pé, enquanto o publicano, mantendo-se à distância, nem sequer ousava levantar os olhos. E o papa refletiu sobre essas duas posturas. O fariseu está de pé, está seguro de si, aprumado e triunfante, como alguém que deve ser admirado pela sua probidade. Nesta atitude, reza a Deus, mas na realidade celebra-se a si mesmo. Eu frequento o templo, eu observo os preceitos, eu dou esmolas. Formalmente, a sua oração é impecável. Exteriormente, vê-se um homem piedoso e devoto. Mas em vez de se abrir a Deus, levando-lhe a verdade do coração, esconde hipocritamente as suas fraquezas, disse o papa Francisco. O publicano, por sua vez, mantém-se à distância. Não procura abrir caminho, fica ao fundo. Mas é precisamente esta distância, expressão do seu ser de pecador diante da santidade de Deus, que lhe permite experimentar o abraço bendito e misericordioso do Pai. Deus pode alcançá-lo, porque aquele homem lhe deixou espaço, permanecendo à distância. Como isto é verdade também nas nossas relações familiares, relações sociais e mesmo eclesiais. Há verdadeiro diálogo quando sabemos preservar um espaço entre nós e os outros. Um espaço salutar, que permite a cada um respirar, sem ser absorvido ou aniquilado. Então aquele diálogo, aquele encontro, pode encurtar a distância e criar proximidade, sublinhou o papa. Irmãos e irmãs, lembremos-nos disto, diz o papa. O Senhor vem a nós quando nos distanciamos do nosso eu presunçoso. Ele pode encurtar as distâncias conosco quando, com honestidade e sem fingimento, lhe trazemos a nossa fragilidade. Estende a mão para nos levantar quando percebemos de tocar o fundo e entregamos-nos a ele na sinceridade de coração. Deus nos espera no fundo, porque não tem medo de descer dentro dos abismos em que caímos, tocar as feridas de nossa carne, acolher a nossa pobreza, os fracassos da vida, os erros que cometemos por fraqueza ou negligência. Deus nos espera ali, nos espera especialmente no sacramento da confissão. A seguir, o papa convidou a fazer um exame de consciência, porque tanto o fariseu quanto o publicano habitam dentro de nós. Não nos escondamos atrás da hipocrisia das aparências, mas entreguemos com confiança à misericórdia do Senhor as nossas opacidades, os nossos erros, as nossas misérias. Quando nos confessamos, colocamos-nos ao fundo como publicano, para reconhecermos também nós, a distância que nos separa entre aquilo que Deus sonhou para a nossa vida e o que realmente somos no dia a dia. Francisco nos convidou. Nesse tempo especial, passamos já a quaresma, mas nesse tempo pascal, com o coração contrito, a sussurrar como publicano, Ó Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Quando me esqueço de Ti ou Te transcuro, quando anteponho as minhas palavras e as do mundo à Tua palavra, quando presumo ser justo e desprezo os outros, quando murmuro dos outros, quando não cuido de quem está ao meu lado, quando me mostro indiferente a quem é pobre e atribulado, atribulado, frágil ou marginalizado, pelos pecados contra a vida, pelo mau testemunho que mancha o belo rosto da mãe igreja, pelos pecados contra a criação, pelas minhas falsidades, as minhas desonestidades, a minha falta de transparência e integridade, pelos meus pecados ocultos, pelo mal que mesmo sem me dar conta fiz aos outros, pelo bem que poderia ter feito e não fiz, concluiu o Papa. Então veja que meditação bonita, não basta as aparências, Deus não olha as aparências, Deus olha o coração, muito menos podemos julgar os outros, mas acolhê-los como irmãos, porque Deus nos acolhe quando nos recolhemos humildemente na nossa pequenez, na nossa fraqueza. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor Com Dom Luiz Fernando Lisboa